fala galerinha tudo bem com vocês nessa vida era novamente trazendo mais um vídeo para o canal mais um vídeo dragonair silent gods esse jogo está conquistando o mundo né pessoal e eu vou responder agora para vocês porque que eu tô jogando o dragonair mas sem mais delongas eu peço a você se inscreva no canal ative o sininho de notificação para ser informado dos novos vídeos deixa aquele like maroto comenta 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 compartilha com seus coleguinhas chama o povo do jogo para jogar contigo tá e eu vou te falar as razões pelas quais eu estou jogando e recomendo que você jogue dragonair silent gods depois da vinheta bom então pessoal estamos voltando aqui agora eu vou falar para vocês porque que eu tô jogando dragonair eu não sei se você me conhece meu nome é neandro sabido e eu sou criador de conteúdo a cerca de um ano tá eu comecei com outro projeto um gacha também que é o infinitimato great também tem vídeo aqui no canal se você quiser seguir aí eu ainda trago conteúdos do jogo já trouxe projetos de 3 fighter duo ou já trouxe projetos aqui é de deus de lessor vai inclusive eu tinha um canal que eu acho que agora tô parando né estou desenvolvendo aí no projeto de champions arena tá que é um que é um é um jogo de criptoativos nfc tá que eu pretendo trazer mais conteúdos também mas pessoal de verdade o jogo que tá me cativando tá chamando muita atenção é dragonair silent gods e sem muita enrolação eu vou mostrar para vocês na minha conta atual no servidor que está liberado as razões pelas quais eu estou jogando esse jogo tá primeiro pessoal é o seguinte o pano de fundo desse jogo tá é uma história pautada no mundo fantasioso de rpg baseado no sistema de de dungeons and dragons acredito que você deve se familiarizar com muito daquilo que tá disponível no jogo porque com certeza é algo que permeia a tua infância a tua adolescência a tua juventude tá porque são conceitos e princípios de 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 jogos que sempre estiveram lá que basicamente fundaram os conceitos de jogos atuais tá então rpg medieval onde você vive histórias e aí você tem é personagens com características ímpar você tem heróis que você pode estar utilizando e esses heróis eles têm diversas raridades né com uma mecânica única com gráfico perfeito né com com características é singulares e esses heróis cara eles têm a raça diferentes facções diferentes alinhamentos diferentes habilidades únicas tá então tudo isso faz com que o jogo se torne cativante empolgante e muita gente esteja chegando tá o jogo foi lançado agora recentemente no mês de setembro no dia 19 tá é antecipadamente o brasil nós tivemos acesso a partir do dia 18 nas 21 horas do horário 21 e 5 horário de brasília nós fizemos like é live né o vídeo está na descrição tá eu coloquei aqui no card aqui não dá na descrição no card aqui em cima o vídeo da nossa live quando nós começamos e o vídeo pessoal é um jogo que cara reúne muita muita coisa legal tá provavelmente você já viu algum personagem parecido em outro jogo porque a a né não eles estão fazendo plágio não na realidade eles estão seguindo aos a essência do game é baseada toda em d&d e todos os outros jogos bebem digamos a mesma fonte tá então aqui eu estou mostrando para vocês alguns dos heróis lendários do jogo tá esses heróis heróis tem características singulares únicas eles são separados por algumas facções né digamos assim ou alinhamentos elementais tá e esses alinhamentos fazem com que eles tenham é uma sinergia muito eficiente tá no momento atual que nós estamos jogando esse jogo ele tem esse seguinte alinhamento tá nós temos a personagem de alinhamento de veneno né alinhamento elemental de veneno então eles 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 têm uma origem na sua construção é como personagens é de veneno de posa na e o alinhamento da rotação atual é com fogo tá aí nós temos os 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 heróis originários digamos assim do raio né do trovão eles têm um alinhamento no momentâneo do com o radiance a radiance né com a luz tá e nós temos os heróis é e na na realidade eu falei do veneno mas o princípio é o fogo né porque são os três elementos básicos né e eles têm a elementos associados a eles é e esses elementos fazem com que eles têm uma sinergia juntos na batalha beleza e nós temos os heróis no gelo né da sua origem é do ice né e eles têm hoje um alinhamento com uma sincronicidade assim uma sinergia com os heróis do necrona os necróticos heróis da darkness digamos assim tá e por que que eu falo para vocês que esse alinhamento é um alinhamento momentâneo porque pessoal esse jogo já teve um beta e no beta anterior a rotação era outra tá então nós tínhamos alinhamentos diferentes dos alinhamentos nós temos agora por exemplo o veneno ele operava se não me alinhamento com gelo é a luz estava operando com fogo tá e o veneno o vento o veneno com gelo a luz com fogo e e o necro estava com raio tá era esse alinhamento original no beta e aí depois houve depois do do beta uma rotação e eles lançaram o jogo agora com esse tipo de ordenação o jogo ele terá um reset e eu já estou avisando para você tá é não sei se você já viu isso mas o jogo ele terá temporadas tá pessoal nós estamos na primeira temporada essa cisão um é vai tá rolando e você vai ter essa característica do game tá e ao término da da primeira temporada você terá todos os seus personagens resetados isso mesmo que você você ouviu agora esse reset fará com que você mantém os personagens mantenha todos os artefatos tá artefatos são equipamentos que você tem é para equipar os seus heróis é mas não são digamos assim as armaduras né eu vou mostrar para você aqui só para você que possa entender tá é o teu herói ele vai utilizar alguns é apetrechos digamos assim que vão torná-lo mais forte tá então nós temos equipamentos básicos que são capacete a arma o peitoral e a luva tá cada uma com a sua característica por exemplo o capacete sempre vai ter as o status base de hp né de vida tá a arma sempre terá o status base de ataque ataque tá agora o peitoral ele tem características diferentes tá aí neno como que você sabe disso tá você clicando aqui por exemplo no capacete você pode clicar em filtro e você vai ver que o sub status tá que os atributos é secundários eles podem variar você só não terá no capacete velocidade de ataque e pressa de habilidade tá mas lá o equipamento o atributo primário está fixo com hp tá então você sempre terá hp no capacete assim como você sempre terá é ataque no na arma e o sub status você pode variar também para todos esses com exceção de velocidade de ataque e pressa de habilidade tá já o peitoral pessoal você pode ter os seguintes atributos primários então você vai ter um pode ter um peitoral de ataque flat ou ataque percentual hp flat ou hp percentual defesa flat ou defesa percentual precisão resistência ou inspiração tá eu vou explicar um pouquinho sobre esses status daqui a pouquinho também tá nesse pano de futebol que a gente tá passando sobre o jogo para que você possa entender para você né alguns conceitos que nós já trouxemos em outros vídeos mas acabou ficando um pouco é pode ter ficado um pouco perdido e você está totalmente perdido no momento e esse vídeo eu tô fazendo para poder colocar você nos eixos para seguir tem muita gente que tá jogando no oba-oba não é para ver para falar assim meu Deus esse jogo é lindo é maravilhoso pavapá e o cara chega e tá travando porque ele não tá entendendo conceitos básicos então a gente tá trazendo um basicão do jogo agora para que você possa se interar e daí para frente você possa deslanchar beleza pessoal falando da luva e tudo isso tá no jogo só você entrar para você poder validar também tá falando da luva você vai ter nos atributos primários tá ataque ataque por cento hp hp por cento defesa defesa por cento você não tem nem precisão na resistência não tem nem inspiração mas você pode ter taxa de crítico e dano crítico tá e aqui esse último acessório aqui né que é um é uma pedra de ele elemental você tem quando você libera o level 90 tá depois do level 70 vai liberar para você tá e assim depois que você libera o level 50 você tem acesso ao artefato aqui em cima tá então essas pedras elementais essas runas você vai ganhando é quando você libera o level 90 né se ultrapassa as 4 estrelas e aí você libera é para você ter acesso então quando você tem uma estrela somente e você tem apenas uma estrela é que você liberou o level 30 tá você não tem acesso ainda aos artefatos quando você libera o level 50 tá você pega as duas estrelas e libera para chegar no level 50 você libera os artefatos quando você chega aí quando você vai do 50 e aí quando você libera para acender a partir do 50 ao 70 você vai liberar é você não libera nenhum elemento sai quando você chega no patamar de liberar os e quando você leva 70 para chegar no 94 a quarta estrela você vai liberar o acesso às runas tá e essas urnas são elementais e elas têm características únicas específicas tá e podem ser o refinadas né aqui no caso do refinamento nada mais é do que você o para os equipamentos tá seja qualquer equipamento seja um artefato ou seja mesmo essas pedras únicas tá elas são muito mais fácil de ser obtidas que os outros artefatos artefatos são limitados tá por isso no reset do game os artefatos vão permanecer as runas e os equipamentos você vai deixar de tê-los tá e aí fala pô Neno mas vou perder todo o meu avanço não meu querido você terá manter a todos os seus heróis lógico eles voltaram a estaca zero de 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 level para que você comece uma nova jornada e aí você vai falar assim Neno mas por que cara aquele que fará isso porque isso vai acontecer porque que eu vou perder todo o avanço do meu game isso não é legal em outros jogos que eu jogo isso não acontece e aí eu vou trazer para você a lembrança que eu comecei falando no início do vídeo tá o que que acontece esse jogo é todo pautado no universo de D&D então para quem tiver me ouvindo agora e se recordar tá e te teve a oportunidade de jogar algum tipo de RPG de tabuleiro tá RPG de mesa que a gente chamava você vai lembrar que o livro do mestre o livro do jogador o livro de regras ele sempre estava lá mas as aventuras elas mudavam tá às vezes você fazia mento aventura numa determinada região às vezes você fazer uma outra jornada em uma determinada área para você tá e não necessariamente você utilizava o mesmo herói e não necessariamente você dava continuidade aquele herói que você estava jogando você fazia uma grande jornada uma grande feita empreitada passando por diversas áreas diversas regiões como nós estamos fazendo aqui a diferença é que você tem graficamente a representação de toda essa trajetória de toda essa jornada inclusive podendo marcar no teu mapa mapa por exemplo que você vai encontrando ó por exemplo eu estive aqui ó nessa região e eu marquei que aqui eu tinha uma ervinha vermelha tá assim como eu cheguei na região mais norte aqui ó e eu na minha passagem por aqui eu marquei nesse ponto que eu tinha um ponto de coleta de framboesa tá e aqui também por exemplo eu marquei que aqui eu tinha um ponto de coleta de erva amarela fazendo mas como que você sabe disso vamos lá dá uma olhada eu vou me deslocar até esse local né com esse o círculo de teleportação eu faço uma festa trago uma viagem rápida e eu vou lá ver se essa erva amarela tá lá tá às vezes ela não está porque ela não resetou mas tá vendo aqui ó eu marquei aqui eu vou clicar e pronto coletei a minha erva amarela então que eu fiz eu fiz o mapeamento de toda a área por exemplo aqui ó eu marquei um único ponto deixa eu ver o que eu marquei aqui ó eu marquei aqui ó que eu tinha quatro ferros eita tinha quatro ferros vamos ver se eu tenho mesmo tá aqui pelo menos eu vou pegar um aqui eu vou pegar outro aqui eu vou pegar outro e aqui tem mais um ó você viu eu marquei que eu tinha quatro ferros ferros nessa região tá então poderia ter marcado um por um ou eu marquei agrupado para entender que quando eu chegar aqui se eu precisar fazer coleta de ferro eu posso vir aqui e fazer a coleta de ferro então essa é a graça do jogo só que isso tudo vai acabar depois de 90 dias você vai resetar tá e aí você vê onde essa informação pessoal vamos dar uma olhada aqui a 20 dias vai terminar isso aqui não que é um passo de batalha a não está aqui viajando o tratamento um dia vai terminar a fura do doente pessoal tem vários eventos que estão acontecendo aí eles têm horários e datas diferentes tá aqui ó um passo a passo à frente 82 dias e é zero hora tá é praticamente o tempo que eu tenho para pegar esse herói mas não é a jornada toda tá o artigo especial quatro dias vai terminar esse evento 20 dias começa esse outro tá divas um pacote eu acho que deve estar aqui na clube sidra né filha da clube sidra aqui pessoal é isso que eu está o portão do caos que assistam num tá ele vai terminar em 82 dias e zero horas são 90 dias então esse jogo ele já tá tá rolando cerca de uma semana tá e depois de uma semana ele vai ele vai gerar para você um novo modelo de jogo tá exatamente igual só que uma outra alternativa e aí você pode ao invés de por exemplo vou te mostrar os meus heróis tá eu optei em começar com o time focado mais em fogo tá elemento fogo porque eu peguei dois heróis lendários do fogo tá logo é essa que eu peguei no pregui está feliz que uma heroína lendária e esse aqui é o rachá é um orc muito roubado né que eu peguei logo no primeiro pulo que eu fiz na live tá e aí também eu sabia que o orus é um herói que eu ia pegar no terceiro dia de login tá e eu acabei é a a rexandra uma heroína que você pega no tutorial tá então fui seguindo meio esse fluxo de vermelho né de fogo tá porque eu já tinha alguns heróis de fogo tá mas imagina o seguinte você vai construindo a sua jornada vai construir na sua trajetória tá e ao longo desses 82 dias você vai construindo toda uma história enfrentando aventuras inventando adversários fazendo amizade disputando partidas do pvp que nós temos sim pessoa partidas do pvp aqui tá nós temos alianças nós temos missões nós temos grandes 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 desafios a se enfrentar por exemplo nós temos um vídeo de bosta gigantesco né cara deixa eu mostrar ele para vocês aqui para onde que tá a verdade aqui ó vou mostrar para vocês o guild boss né que ele fica aqui na é o poseidon o vórtice temporal tá então nós vamos lá para a ilha do poseidon nós saímos daqui da nossa região e vamos em direção à ilha de poseidon e lá nós vamos enfrentar ele no vórtice temporal eu já fiz o ataque de hoje então eu não conseguiria fazer o ataque novamente tá mas vamos pelo menos entrar eu posso pelo menos fazer o ataque mas eu não contabiliza mais tá então esse aqui pessoal é eu vou fazer da mesa da mesa tá aqui ó esse aqui é o poseidon tá é é o guild boss né o boss da aliança que você faz todos os dias e aí você vai utilizando o teu time na sua formação enfrentando esse desafio enfrentando esse grande rei do mar tá para que você possa ter as recompensas e fazer com que tua a tua aliança a tua guilda tenha notoriedade dentro desse reino então cara é um mundo de fantasia é o mundo que tem a possibilidade de você explorar desafios conhecer os seus heróis conhecer a sinergia entre eles por exemplo você pode perceber aqui que eu tô utilizando um time que originalmente originalmente tem o mesmo alinhamento elemental tá eu tenho um herói de fogo eu tenho herói heroína de veneno que tem o mesmo alinhamento e mais três heróis de fogo então eu tenho uma sinergia elemental que faz com que meu time tem alguns bônus então tudo isso pessoal está acontecendo durante esses 90 dias e após os 90 dias o servidor resetará para você começar uma nova jornada do zero aí você fala menos mas eu vou perder tudo que eu fiz não querido você vai se tornar mais experiente para na nova jornada na nova aventura com os mesmos ou colegas diferentes você seguir um novo desafio tá é nós temos um sistema de guildas diferentes pessoal e essas guildas você vai poder trocar de servidor tá imagina o seguinte você tá fazendo essa jornada essa batalha agora você tá jogando com seus amigos com seus coleguinhas tá só que você por acaso não cara não se adaptou muito a galera entendeu só que você descobriu que o teu amigo começou a jogar o jogo também só que no outro server no outro no outro servidor só que você gostaria de jogar com ele então nessa temporada você vai jogar aqui com essa galera só que para outra temporada você pode pedir para que o líder da guilda do servidor dele te chame para que você possa jogar com ele e ele manda um convite você sai do teu servidor e você vai poder jogar no outro servidor tá vale lembrar sempre que cá a tua conta vai permanecer os seus heróis vão permanecer tá mas você vai poder criar uma nova conta você vai poder criar uma nova narrativa uma nova história no servidor jogando com teu amigo com teu colega né e aí você vai poder construir isso tudo a partir de um outro momento tá então é cara é um jogo assim lindo riquíssimo belíssimo eu não vou ficar falando aqui em cima dele vou sair até para mostrar para você outras coisas e falar a respeito disso tá então vocês podem ver o meu time toda meu time principal está faltado aqui no dano de fogo tá dando de fogo com o com uma personagem de veneno que tem o mesmo alinhamento elemental e com isso faz com que os meus heróis eles tenham as características de bônus eu vou mostrar para vocês aqui na área de tutorial de treinamento tem essa essa área aqui que você pode fazer o campo de treino e aí você pode colocar os heróis e você entender essa mecânica aqui você pode ver que eu estou utilizando uma formação e essa formação ela tá com toda a sinergia aqui que eu disse para você tá a o fato de você utilizar heróis com cinco elementos de afinidade possibilita que você tenha bônus tá os bônus de afinidade são ataque e defesa com três heróis é o três heróis de mesma afinidade você vai ter ataque e defesa iguais tá agora esses bônus aqui de baixo mesmo essa defesa mais 50 esse hp mais 500 esse ataque mais 50 esses aqui são os bônus que você ganha com afinidade de cinco heróis tá então quando você ganha você utiliza cinco heróis da mesma afinidade elemental você vai ganhar esses bônus aqui de baixo amanhã eles não estão todos agrupados eles não estão todos juntos até estariam mas dá uma olhada aqui vou te mostrar uma área tá e vai te explicar melhor isso tá aqui na hora que você clicar nessa setinha pessoal se eu tiver fazendo alguma coisa muito rápido a pausa o vídeo ver aonde eu fui volta um pouquinho para que você possa entender o jogo é muito complexo tem muitas coisas e eu tô fazendo um vídeo agora para passar um pano de fundo porque eu vou trazer outros conteúdos aqui eu vou falar sobre os heróis que você pode usar no início do jogo eu vou falar sobre as melhores formações elementais a qual a melhor formação para começo de jogo pessoal e por que que eu tô falando sempre para começo de jogo não adianta pessoal falando falando do game eu chegar a falar para você quais são os melhores heróis lendários do jogo cara você não tem um herói lendário agora tá ah mas eu tenho que saber né no qual é o melhor herói lendário tá mas vamos lá você vai ter que conseguir pegar esse herói lendário é um gato pessoal você vai dar dar tiro e pode ser que esse herói venha para você pode ser que ele não venha então é muito mais fácil eu trabalhar com as informações dos heróis que seriam mais fácil você adquirir que são heróis comuns tá sim você pode usar heróis heróis comuns na sua composição ou os heróis raros que são os heróis mais fáceis de se obter e eventualmente a gente vai subir na escala e vai falando de outros heróis épicos vocês podem ver eu tô jogando há algum tempo aí eu tenho um dois três quatro cinco seis sete heróis épicos sendo que um eu ganhei na progressão das diárias tá um veio de graça e os outros obtive através de sumo e eu tive a sorte de ter tirado um herói lendário e eu tive um pré-registro que eu consegui uma outra era herói lendário tá então assim os heróis lendários nesse jogo eles são muito difíceis de se obter isso faz com que o jogo se torne mais difícil não necessariamente mas pelo menos nesse início não precisa focar em heróis lendários tem herói lendário cara vamos estudar sobre eles tá inclusive eu pretendo trazer guia sobre os heróis lendários falando sobre cada um dos campeões vai explicar prós e contras independente de ter esse herói tá eu não vou falar não há esse herói você vai com certeza vai regaçar tal mas eu pretendo trazer guias de cada um dos heróis com certeza falarei tá mas a pedido é que a gente foi evoluindo e conforme eu tiver uma demanda também a princípio eu vou ter que falar mais os heróis raros e heróis épicos que são os heróis que você vai ter a mão para poder utilizar belezinha então vamos lá pessoal eu tava falando aqui do psycho core aqui na afinidade elemental essa afinidade elemental você vai liberar em um determinado momento do jogo tá e você vai ganhando aqui aqueles bônus adicionais que você viu lá por exemplo tá aqui que quando você chegar a um determinado nível você vai ter um reforço de hp de mais 500 de hp então essa habilidade ela só acontece tá quando você tem cinco habilidades cinco heróis da mesma afinidade elemental então tá aqui explicado afinidade elemental é as habilidades que você terão a os bônus que você terá na batalha quando você tiver cinco heróis da mesma afinidade elemental então eu já coloquei esses pontos aqui você vai ganhando à medida que você vai explorando o game fazendo missões você vai ganhando o solvente de afinidade e esse solvente você vai aplicando aqui dando ao teu herói as cara algumas algumas pontuações que vão torná-lo mais forte tá então aqui por exemplo eu preenchei aqui os 500 de hp eu coloquei aqui mais 50 de ataque eu coloquei mais 50 de defesa tá e eu coloquei isso aqui é é uma a pontuação que vai vai sendo utilizada é quando você tem 3 ó pior a efeito de afinidade de três heróis tá então quando você tiver três heróis é aquele tá dizendo que quando você tiver três heróis acumula mais 500 tá e aqui quando você tiver é três heróis também você vai não na realidade tá você tá explicando que é só três meses eu não precisaria ter os cinco os cinco heróis né cara olha que legal deixa eu ver aqui e será que aqui e deixa eu ver aqui faz anterior aqui o arqueiro melhoramento é totalmente ativado efeito de afinidade de três heróis então aqui de fato ele tá falando que só três heróis ativa tá mas esse percentual aqui de 3% ele tá colocando lá também estranho eu achei que era só cinco né mas tá aqui pessoal bom dia é algo que eu não tinha consciência inclusive pessoal tô descobrindo muitas coisas no jogo eu participei do beta só que no beta não tinha esse essa essa área do jogo tá então são coisas relativamente novas inclusive estão vendo muito criador de conteúdo que tá trazendo conteúdo para o jogo e os caras também são criadores de conteúdo participaram do beta estão perdidos também tá então isso é normal porque eles fizeram muitas novidades depois dos betas tá fizeram beta fecharam aí fizeram outro beta fecharam e aí lançaram o jogo tá nós tivemos algum acesso antecipado mas não tivemos tempo suficiente eu tive acho que uma semana para testar o jogo tá antes do 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 lançamento e eu demorei um pouco também que eu tava fazendo outras coisas tá E aí eu acabei não testando o jogo como gostaria para poder trazer todo o conteúdo para vocês tá mas é cara o jogo é belíssimo você pode construir o seu herói a voltando aqui no que sai que ocorre tá aqui vou ter os atributos né que são os pontos que você vai distribuir tá inicialmente você vai começar com status dependendo da raça que você escolher tá eu escolhi o meio elfo tá mas você pode escolher a raça é humano a não é humano vai ficar desse lado a não vai ficar desse lado o meio elfo fica aqui você pode escolher também o povo lagarto tá então cada um tem suas características e pontos que você vai distribuir como os RPGs tradicionais tá e a partir daí aí você vai evoluindo quando você vai evoluindo você vai ganhando essas recompensas de horizonte tá e você vai ganhando a medida que você tem que você vai evoluir na campanha e com esses horizontes você vai possibilitando aumentar características e pontos de atributos para o seu herói aí você fala maneiro aonde são utilizados esses pontos de atributo pelo eu vou mostrar para você aqui vamos lá eu vou vou chegar numa região aqui ó onde eu vou conseguir mostrar para você a deixou e aqui em portes temporal eu vou voltar para na míria não é na míria né na nai e na tia na tia tá esse aqui na tia tem esse reino aqui de arbótea tá e aqui em arbótea você você não consegue vir para cá você consegue seguir nessa marca no mapa para você vir mas você tem que vir para esse vórtice nesse círculo de teleportação aí eu vou sair daqui me teleportei fiz um fast travel tá e aí eu cheguei aqui nessa cidade nessa cidade você vai encontrar alguns npcs só esse aqui por exemplo fazendeiro tá você tá vendo que ele já ele tá com um status de roubado então significa que eu roubei esse npc tá e esse npc você pode roubar ele todo dia então todo dia o servidor resetou você pode vir aqui roubar ele e o que que ele tem para roubar normalmente ele vai ter aquilo que ele tem para vender tá então todo dia vem roubo leite dele tá e para você roubar algum herói você vai precisar de alguns pontos de destreza quanto maior a sua destreza maior as condições que você tem de roubo beleza então por exemplo aqui no mercado também tem mercadores que você pode fazer roubo nesse caso eu já roubei tudo que ele tinha então esse herói ele não é um herói que você pode ficar roubando ciclicamente todo dia se roubou ele alguns heróis você só vai conseguir roubar uma vez outros heróis você pode roubar todo dia nesse caso eu consigo roubar eles uma vez só roubei fiz o saque não consigo roubar porque não vai ter mais nada me oferecer mas eu posso negociar com ele vai ter alguns produtos aqui que eu possa comprar aqui esses produtos tem raridades diferentes né então esse aqui é um por exemplo uma refeição comum e a comida aqui pessoal é um tema que eu vou trazer no outro vídeo tá é o a comida a refeição aqui é algo muito interessante porque ela vai te dar bônus tá então essa que uma refeição comum tá essa que é uma refeição rara tá essa que é uma refeição eu vou ver se tem refeição épica aqui não tem nenhuma refeição épica aqui mas tem é tem tem é é materiais épicos né como se fosse reagentes tá então por exemplo esse material essa erva regeneradora tá tá é uma erva regeneradora é é comum essa aqui é uma rara essa aqui é uma época e tem algumas até lendárias tá não é acho que os elementos só tem lendários mas as comidas tem tá aonde você vê isso aqui no jogo você dentro do seu acampamento você vai conseguir deixa eu ver se tem alguém que eu possa roubar aqui tentar roubar ou pelo menos fazer uma interação é deixa eu ver se ele tem alguma coisa para roubar não já roubei já fiz desafio para ele não é chover dona da taverna não só posso fazer desafio com ela não tem ninguém que possa roubar agora é que ele só vem com desafio de bebida então eu vou tentar fazer um jogo com ele tentar ganhar ele bebendo ah tá mas eu vou vou mostrar para vocês aqui ó com ele você faz um jogo de dinheiro para ficar bêbado tá após ele se aposta 500 moedas e aí você vai rolar o dado tá e aí bota para baixo vamos lá então eu vou fazer um vou apostar 500 moedas com ele tá e aí eu vou fazer aqui o desafiante o a o número que é levado em consideração é a minha constituição se eu tiver bônus de constituição tá eu vou ter mais facilidade no desafio contra esse cara que é um bebedor então toda a caverna em toda a cidade normalmente vai ter um cara que bebe um beberrão que você vai fazer testes com ele então vou fazer o desafio que apostei 500 moedas de ouro ele vai rolar o dado eu vou rolar o dado quem tiver a maior pontuação ganha se eu tivesse bônus de constituição eu teria essa pontuação aqui embaixo queria somar a minha pontuação no dado então ele vai rolar eu vou rolar o meu e pronto vamos ver quem vai ter a pontuação mais alta eu tive sorte ele tirou um eu tirei 15 só que ele não se dá por vencido eu vou ganhar a primeira e aí ele vai chamar para a gente fazer uma segunda caneca tá então é assim você ganha uma ele vai jogar a segunda se você ganhar as duas você ganha a recompensa é 500 por por rodada se você perder a primeira e perdeu a segunda você vai perder milão né e ele vai ficar tirando onda da sua cara só que vai chegar um momento que você vai tirar todo o dinheiro dele tá então agora vou rolar de novo então vamos lá vamos ver se eu ganho eu tirei seis e ele tirou três então eu ganhei de novo mesmo não tendo uma constituição forte eu ganhei dele e aí eu vou ganhar aqui a recompensa tá está a recompensa como prometido tá lá ganhei milão dele tá então eu posso continuar jogando com ele posso ele ele vai tá aí assim agora eu eu vou vou poder jogar vou continuar jogando aqui com ele até de repente é ele não ter mais a possibilidade de jogar então vamos jogar aqui e aqui é um gamble tá você vai fazer apostas e você vai fazendo as jogadas então por exemplo agora empatei quando dá empate você ganha o empate sempre é seu tá então ganhei na primeira e muito mal vamos ver se eu pego uma 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 pontuação maior peguei 7 ele pegou 20 ele ganhou a segunda tá agora a gente vai para terceira terceiro desafio vou rolar o de 20 e ele ganhou então agora eu perdi o dinheiro tá nessa brincadeira eu vou tentar novamente a então vamos fazer vamos ver uma terceira vez para ver se eu consigo ganhar aqui como você já entenderam nem vou ficar jogando aqui para mostrar para vocês o que eu queria mostrar para vocês seria um jogo de roubo para que você possa entender o conceito então assim cara é um jogo que remete a nossa infância pelo menos a minha infância remete tá então você pode navegar pelo mapa coletando recursos esses recursos você vai utilizar dentro do teu acampamento em qualquer momento do jogo você pode vir para o acampamento o cenário de fundo sempre vai representar a região que você estiver por exemplo agora eu tô fazendo esse acampamento aqui nessa região e várias coisas legais inclusive tem uma lojinha que uma vez por dia você pode vir aqui comprar algumas coisas tá então toda todo dia vem aqui compre recursos só essas poções para você se curar tá que são baratinhas para você e minérios que você vai estar utilizando tá para que você possa para que você possa ó daqui 25 minutos vai resetar o servidor tá e aí a gente vai ter outra oportunidade de comprar mais poções mais minério minério você usa na forja na porta você vai conseguir fazer os seus equipamentos tá nós pode podemos fazer forja nível 1 nós podemos forjar equipamentos de nível 1 digamos assim equipamentos comuns aqui nós podemos fazer equipamentos raros aqui nós podemos fazer equipamentos épicos e aqui nós podemos fazer equipamentos lendários tá à medida que você vai avançando cada vez mais isso que vai ficando é digamos assim é de mais difícil você é os elementos que você necessita para fazer a forja eles ficaram mais escassos mais e obviamente você vai ter que obter os mecanismos que destravam a evolução da flor e esses mecanismos estarão aqui desse lado nessa né como se fosse uma barraca de melhoria tá aqui você pode melhorar a forja tá para isso você vai precisar encontrar esses martelos tá nós eu já encontrei dois é o primeiro martelo você descobre ainda no tutorial tá junto depois que você pega um herói que chamou for brux no tutorial tá e o segundo martelo você descobre também ao longo da sua jornada a medida que você vai evoluir e não se preocupe a nenor de tá esse martelo cara naturalmente você vai encontrar tá a medida que você vai evoluir no jogo não precisa se preocupar você vai encontrar é só fazer o tutorialzinho a sequência de creches e você vai chegar no local tá então tá faltando agora liberar eu vou precisar desse martelo aqui o martelo para forjar bronze aí eu vou encontrar ele dentro dos primórdios fantasma você clica aqui ó ele vai mostrar para você a região onde você vai localizar nesse caso a primórdio fantasma essa região aqui então aqui eu vou encontrar o martelo eu sei que ele vai estar aqui dentro tá então não se preocupe com a localização você naturalmente vai encontrar caso você não saiba o próprio jogo vai direcionar para você o mesmo vale para o carrinho o carrinho é o local onde você vai fazer as suas compras e o próximo por exemplo está me dizendo que é na mesma região então quando eu chegar aqui e liberar essa área eu vou conseguir liberar a próxima evolução do carrinho ea próxima evolução da forja tá e com isso você vai construindo a sua trajetória sua jornada dentro desse jogo belíssimo aqui faz com que você é cara volte ao passado ou se você é muito novo para isso né você conheça o que tínhamos de oportunidade agora né por exemplo deixa eu ver se eu consigo roubar esse menino não eu não consigo roubar tem alguns que você consegue eu só deixa eu ver se eu marquei algum marca algum algum mercador no mapa eu sou se eu não me engano eu marquei mercadores no mapa assim aqui tem um mercador deixa eu ver aqui ó eu vou ouvir aqui nesse ponto aqui tem um mercador mas eu não sei se eu consigo roubá-lo esse mercador ali tem um negócio interessante a tá eu tenho uma pessoa que marquei aqui nessa gruta ó já tem coisas aqui para pegar ó aqui eu marquei que eu tinha minério né vamos dar uma olhada aqui ó eu marquei que eu tinha ferro e frambuesa tá então tem ferro e provavelmente deve ser frambuesa aqui embaixo a frambuesa é verdade tá aqui era ferro e frambuesa aqui tem ferro ah não é um bichinho esses bichinhos fica aparecendo tá e falta de sorte roubei apenas algumas coisas e ainda assim você me apanhou ladrão do pulgo dos ratos do pânico devolver ao dono aí você encontra ele é tipo ladrão e aí ele vai devolver o que ele roubou tá é a sala do boticário pessoal você pode roubar ele tá você vem aqui clica e aí tá vendo só que eu já roubei acho que já roubei hoje eu não tenho nada para roubar na hora que resetar o servidor eu posso roubar novamente estão todos aqueles que você roubou ao longo do dia ele só pode ser roubado novamente depois que resetou tá e você pode desafiar ele tá esse desafio a primeira vez você ganha uma recompensa tá inclusive você vai ganhar solvente de afinidade que aquilo que você utiliza para aumentar a o teu alinhamento lá aquele bônus de alinhamento elemental tá aí você ganha dinheiro você ganha essa aqui que é o irmão tá que a pedra de sangue de dragão tá que é é uma preciosa é uma pedra preciosa coagulada a partir de medula entranhada dos deuses dragões basicamente é sangue de dragão tá cristalizado tá aí esse sangue de dragão você utiliza para comprar várias coisas dentro do jogo tá então assim pessoal o vídeo ficou longo mas eu coloquei para vocês um pano de fundo legal e eu vou trazer outros conteúdos pessoal eu peço a vocês de verdade que se inscreva no canal ative notificação para ser informado é eu tô fazendo os vídeos com muita tranquilidade né se você procurar na internet aqui no youtube você vai encontrar outros criadores de conteúdo estão trazendo conteúdos relacionados ao jogo então trazendo muito conteúdo tá pessoal muito conteúdo mesmo tá agora é preze pela qualidade do conteúdo que vocês estão absorvendo tá é eu faço estou fazendo poucos vídeos porque eu tenho as minhas atribuições duas vezes eu trabalho tá e ao longo do dia fica bem puxado para mim só consigo gravar a noite depois que eu chego do trabalho né e aí eu tô fazendo lives também à noite tá tô fazendo tanto lives agora no youtube quanto na roxinha tá então eu vou terminar de gravar esse vídeo vou editar o vídeo vou subir no canal o vídeo vai tá rolando enquanto o vídeo estiver rolando eu vou estar em live provavelmente tá então é oportunidade que você trocar ideia comigo é conhecer do game conhecer do jogo trocar é trocarmos essa figurinha para entender se faz sentido para você é o que faz sentido para você tá então eu prometo vou trazer pelo menos um vídeo todo dia tá não vou trazer muito vídeo não vou encher o meu canal de vídeos tá é lógico eu quero trazer pessoas para conhecer o conteúdo sim mas eu prezo pela qualidade pessoal meu vídeo de repente até ficar mais longo do que os outros mas eu sempre vou trazer muita qualidade para o meu 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 vídeo final para que você possa absorver o conteúdo e se desenvolver no jogo então os meus vídeos são mais técnicos eu vou trazer informações relevantes coisas que vão fazer sentido para você e coisas que vão te ajudar no jogo tá vamos ver esse cara se eu posso roubar ele hoje não há não posso roubar pensei que dava para roubar mas é importante pessoal recursos valiosos como esses aqui é importante você comprar tá eu vou trazer vídeos a respeito só de culinária para você tá explicando como fazer e onde usar qual o melhor momento tá então a gente vai trazer isso aqui é muito importante também beleza então é isso pessoal eu espero que você tenha gostado do conteúdo que nós trouxemos nesse momento tá eu pretendo trazer todos os campeões todos independente de qual seja eu pretendo trazer os conteúdos de todos os campeões os campeões do game tá ao longo da minha trajetória esse jogo é longo esse jogo vai demorar muito tempo esse jogo vai se tornar um clássico muita gente tá jogando agora e vai jogar daqui a muitos e muitos anos pode ter certeza tá aí eu pretendo caminhar contigo junto nessa trajetória conhecendo sobre mais sobre o jogo trazendo o que eu puder para poder te ajudar beleza é isso pessoal eu peço de novo se inscreva no canal ative o sininho de notificação para ser informado deixe um like compartilhe o vídeo tá chama galera para curtir as nossas lives é a noite tá tanto aqui quanto na roxinha tô fazendo lives simultâneas para que a gente possa trazer mais pessoas a conhecer dragonaire salicórdia eu trago outros conteúdos no canal também se você a vontade para poder jogar e me perguntar também nos outros conteúdos que a gente traz aqui e no que nós traremos também beleza pessoal de verdade muito muito obrigado por você está acompanhando aqui o nosso canal fica com deus e até o próximo vídeo tchau